Não! Por favor, não tire meu filho! Como alguém pode fazer isso? É uma maldade sem fim! Meu filho, minha doce criança... Por que, meu Deus? Por que isso está acontecendo? A escuridão de beleio, um grito e coro Herodes impiedoso, a ordem proclamou Choro de criança, inocência perdida Crueldade se fez uma ferida Mas enquanto, corações despedaçados O céu testemunhou horrores abomináveis Vida jovem sem fada, sonhos encerrumpidos Tristeza proceda, corações ofendidos Em meio ao aberto, a família fugiu Produzindo pequeno, a vida construiu Herodes falhou, a promessa prevalecer Agora quero ver esse pequeno impostor ameaçar o meu domínio Logo, logo chega a confirmação do seu pequeno reinado A matança foi realizada, majestade Mas a dor e a ira do povo só aumentaram Bravo, Silvius! É hora de comemorar minha vitória Acabei com um reinado que ousou me desafiar Hahahaha... E aí E aí E aí E aí Arrependei-vos, pois o reino dos céus está próximo. Eu sou a voz que clama no deserto. Eu batizo nas águas, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Eu não sou digno nem mesmo de amarrar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele é o Messias, o Filho de Deus. Eu sou apenas o precursor enviado para preparar-lhe o caminho. Ele é o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. E como podemos reconhecê-lo? O Espírito de Deus descerá sobre ele como uma pomba e permanecerá nele. E eu vi e testifico que ele é o Filho de Deus. Arrependei-vos dos vossos pecados. Confessai-os e abandonai-os. Produzi frutos dignos de arrependimento. Não confieis em vossa linhagem ou em obras externas, mas sim no poder transformador daquele que está por vir. Aquele que tem duas túnicas, dê uma a quem não tem. E aquele que tem alimentos, reparta-o do mesmo modo. Sejais justos e generosos em todas as vossas ações. E digo-vos mais, preparem-se para a vinda do Messias. Purifiquem vossos corações e abram espaço para o reino dos céus. Eis o Cordeiro de Deus, que tira os pecados. Batiza-me, João. Eu é que preciso ser batizado por ti. E tu vens a mim? Deixa por agora. Pois assim convém cumprir toda a justiça. Este é meu Filho amado. Escutai-o. Verdadeiramente, és o Messias, o Filho de Deus. Obrigado, meu amigo. Este é o começo de uma jornada que transformará o mundo. O Espírito Santo descerá sobre muitos e a redenção será alcançada. É uma honra ter sido escolhido para realizar esse batismo, meu Senhor. Estou pronto para seguir-te e testemunhar a tua vida. O Espírito Santo descerá sobre o mundo. O Espírito Santo descerá sobre muitos e a vida do mundo. E o Espírito Santo descerá sobre muitos e a vida do mundo. Amém. Amém.